Cadê a Amanda e a Carol, gente? Elas sumiram. Ai, gente, eu vou ter que procurar elas na casa. Eu vou dormir. Deixa eu ficar pertinho dessas meninas aqui, papai. Deixa eu ver. Oi, amor. A Amandinha tá dormindo. Olha só, gente. Nossa. A Carol também. Elas tão roncando. Olha o barulho do ronco delas. Dá pra ouvir o ronco delas, ó. Dá pra ouvir o ronco da Carol e a Amandinha, gente. Que ronco. Parece um porquinho. Nossa. Nossa. Pra cadê a tua calcinha? Você tá um peleca. Você tá peleca, menina. Vamos tomar banho. Vamos. Tchau, gente.